Estirais, cores, movimentos involuntários. Brasil bate no meu sangue, na minha veia eu sou Bahia. Brasil bate no meu sangue, na minha veia eu sou Bahia. Brasil bate no meu sangue. Brasil bate no meu sangue, ele me sappia. Brasil bate no meu sangue, ainda meu sangue e tudo, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Explaining complex topics can be challenging. Highlight the text you want to simplify and let Grammarly rewrite it. Grammarly makes your message clear so it's understood.